Olá amigos ligados em nosso canal da Multivisa do YouTube, tudo bem com vocês? Meu nome é Italo Bruno e hoje veremos a ferramenta Envelope, tudo bem? Então fica ligado e vem com a gente! Bom, então vamos lá pessoal! Para usar aqui como parâmetro, como exemplo, para a nossa ferramenta que veremos hoje, a ferramenta Envelope, eu trouxe aqui duas imagens, uma com o nome Futebol e outra com o nome Soccer, com o intuito de mostrar para vocês como causar, como fazer esse efeito aqui no seu texto, tá? Então gente, o que acontece? Eu vou vir aqui na caixa de ferramentas, vou selecionar a ferramenta de texto, vou redigitar aqui o nome Soccer, tá bem? De uma forma bem sucinta, gente, só para vocês assimilarem e poder fazer aí nos trabalhos de vocês. Eu vou trocar aqui a fonte, com a fonte para ficar melhor aqui a visualização. Vou aumentar um pouco esse texto, tá? Vou ganhar uma altura similar ao exemplo. E aí, para a gente habilitar a ferramenta Envelope, gente, você vem aqui na caixa de ferramentas aqui, lateral esquerdo, onde tem aqui a ferramenta Sobreamento, você vai dar um clique com o botão esquerdo do mouse e pressionar, vai habilitar mais ferramentas, entre elas, estará aqui em Veloc. Basta vocês clicarem nela, automaticamente irá selecionar lá no texto. Para que vocês possam fazer aquele efeito lá, de acordo com o exemplo, você clica apenas em cada um desses pontinhos, olha, ele cria setas aqui que você pode moldar seu texto, tá? Então, como ali no exemplo é só na parte superior e na parte inferior, então basta nós clicarmos aqui no superior e descermos, clicar no inferior e subir e moldando ele, olha, pelas setas laterais, lateral esquerda, inferior direito, superior direito, perdão, superior direito, superior esquerdo, certo? Então, de forma bem simples e sucinta, você consegue fazer o efeito do nome Soccer. Outro exemplo aqui, bem simples, que eu trouxe aqui para vocês, é do nome Football. Então, vou redigitá-lo aqui novamente. Football. Vou também trocar essa fonte, certo? Também vou deixá-lo. E aqui é bem mais simples, é, vista que é na parte inferior apenas do texto. Eu vou clicar aqui no texto, ferramenta de seleção, e voltar lá para a ferramenta envelope. Com ela selecionando, eu vou apenas clicar aqui embaixo, e novamente ir subindo. Novamente no inferior esquerdo, e muito embora, gente, você queira aumentar ou diminuir, ele não vai sair, tá? Então, olha, você pode aumentar, o mesmo acontece aqui, essa cavidadezinha, esse efeito que você fez, não sairá, tá? Então, gente, espero que vocês tenham gostado aí da dica, tá? E fica de olho aí no nosso canal, que vai terá muito mais coisas aí, curiosidades do Coralão para vocês, tá? Então, um grande abraço, e até a próxima, pessoal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho